Olá, sejam bem-vindos. Aqui falamos sobre estratégia na Jordada como empreendedor na área de serralheria. Mais especificamente na produção de portão de elevação para alto fluxo. Eu sou o Luiz Marmentini, trabalho há 27 anos na área, trabalhei durante 12 anos como funcionário e já tenho 15 anos com minha própria indústria metalúrgica. Hoje estou aqui com o Márcio Menegaz, ele é proprietário da Online Port, que cuida da portaria remota dos condomínios. Tudo bem, Márcio? Tudo bom. Tudo certo? Maravilha. E o tema da nossa conversa de hoje é a qualidade dos portões de elevação para condomínios. Para a gente começar a conversa, Márcio, quantos condomínios você atende e qual é o seu trabalho? O que é que se faz entre esses condomínios? Como se atende a todos esses condomínios? Bom, hoje a empresa de portaria remota, nós, a Online Port, ela gerencia em Cascavel aproximadamente 80 condomínios. Nós fazemos toda a parte de controle de acesso dos condomínios. Esse controle de acesso envolve o quê? Ele envolve entradas de pedestres, portas de pedestres e portões de veículo. Temos condomínios com um portão de veículo, temos condomínios com quatro portões de veículo, Temos condomínios com oito portões de veículo. Onde está a nossa rotina de manutenção? Onde a gente percebe que há um grande problema de manutenção nossa, que nós chegamos a um relatório, 80% dos problemas nossos que ocorrem nos condomínios é referente à manutenção de portão de veículo. Certo. E esses portões de veículos, eles são todos de correr, todos de elevação? Qual que é o percentual? Mais de um, mais de outro? Muito mais, basicamente. Devido ao perímetro do terreno, eles não têm espaço para fazer deslizante. Você precisa do dobro espaço para deslizar o portão. Então, praticamente 100% é todo basculante. E quando você fecha um contrato com uma empresa para cuidar do condomínio, você pega um prédio recém-construído, um prédio novo, né? Certo. Esse portão novo, ele já vem a dar problema? Ele já começa a dar um problema? Ou tem um portão que não te dá problema? Já aconteceu de alguns condomínios entregues novos pela construtora, de menos de um ano o portão já vira a dar problema. Com cabo arrebentado, com estrutura não feita, já aconteceu assim. E quando esse prédio já é velho, já está em uso, e aí o portão já está desgastado, já está apresentando vários problemas, contrata-se uma metalúrgica para fazer um portão. Esse portão, essas metalúrgicas, quanto tempo garantia nesses portões? E como funciona esse portão? Não existe garantia. Normalmente, quando a gente chega lá, 15 anos lá, estão lá com o motor lá rodando há 10 anos ou 15 anos, vamos dizer, lá o portão, lá o basculante rodando. Se eles vão fazer uma estrutura nova, qualquer metalúrgica que vá lá prestar um serviço, oferecer uma estrutura nova, ela vai dar garantia zero. Não existe garantia. O cabo que arrebenta devido à quantidade de aberturas, não tem garantia. Então, vamos dizer assim, para não dizer que não dão garantia, se o cabo arrebentar em 30 dias, 60 dias, eles vão lá e trocam, não cobram custo. Mas, passou disso, eles vão justificar que devido ao fluxo, à movimentação, o cabo arrebentou devido a isso e não tem garantia. Aí gera custo para troca do cabo. E você conhece alguma empresa, algum sistema de portão, de elevação que é diferenciado, que proporciona essa garantia mais estendida, mesmo com um valor mais alto? Existe isso. Existe, existe solução e conhecemos sim. Normalmente, nós tentamos apresentar essa empresa aos síndicos, para eles tentarem entender a diferença e, obviamente, a diferença de valores, que justifica os materiais. Você, com o teu conhecimento da área, o que diferencia esse portão de alta resistência, de qualidade, com esses portões que ficam dando problemas, estragando continuamente? O maior problema, no basculante, é o cabo arrebento. Não existia empresa em Cascavel com uma solução de uma porta mais rápida, um motor mais rápido. É um conjunto, na verdade. Hoje, a parte metalúrgica é vinculada e agregada a uma parte de mecânica, a um movimento do portão. Então, hoje, para você conseguir combinar essa parte estrutural com a parte de automação do motor, é uma coisa, hoje, que é difícil de fazer a combinação do funcionamento por 100%, 100%. E, o que eu percebo, assim, existem muitas diferenças referentes à parte de montagem, de estrutura. Então, assim, hoje, os moradores, o síndico, hoje, eles não têm, assim, um amplo conhecimento para conseguir diferenciar, né? O que é um equipamento, a grossura da chapa, né? A forma, a forma. Nós tivemos, há um período atrás, há um período de um ano, vários arrombamentos de portões basculantes. Lembra? Não sei se lembra dessa época. Aí, na cidade. Na cidade geral, uma turma que estava entrando aqui, eles faziam, eles deslocavam o trilho do portão basculante. Isso aí é uma estrutura que foi feita do jeito, mas existe solução, né? Existe solução. Já tem presas aí trabalhando. Eles conseguem fazer o trilho ali, embutido, para manter essa questão de uma pessoa conseguir arrombar o portão. Só que essa explicação para um síndico, ele não vai olhar esse entendimento de chapa, fórmula da confecção. Ele vai olhar o valor. Então, eles não conseguem analisar isso. Falta um pouco que eles vêm para analisar essa questão dos orçamentos, dos materiais. Então, talvez, o empresário devia melhorar a sua apresentação do seu orçamento para o síndico, com projetos, talvez, com fotos? Com certeza. De um portão melhor. O meu portão tem esse diferencial, por isso que ele é mais caro e eu te dou tantos anos, 10 anos de garantia, 5 anos de garantia, aí eles conseguiriam entrar no mercado mais fácil, talvez? Eu acredito que a maioria dos orçamentos, às vezes, passados para síndicos, os síndicos queriam, não, só realmente me encaminham, eles, às vezes, não abrem brecha para o empresário ir lá e apresentar o seu equipamento, mostrar a diferença. Agora, assim, se você leva um conselho, leva para uma reunião de colombinas e apresenta do teu material, a forma da tua confecção, do teu motor, do teu portão, com certeza eles vão enxergar onde está o custo diferencial dessa estrutura. Só que, geralmente, não é apresentado. Geralmente, o síndico pega três orçamentos, a palma mais baixa e vai. No teu caso, é interessante que você consegue indicar e mostrar essa diferença para o cliente. Exatamente. Aí, fica na opção de comprar um negócio bom, top, com cinco anos de garantia, ou partir para comprar um mais barato e que vende, incomodar com o ambiente. Exatamente. Esses portões, não vou citar nomes, mas tem alguns portões no mercado que estão vendendo bem, que são muito rápidos, sério, muito rápidos, sério. Esses portões, eles dão maltenção, dão problemas? Ou é para o condomínio, para ser resistente para o condomínio, tem que ser um portão um pouco mais forte, pensar mais na resistência do que na velocidade? É uma boa pergunta. O que eu tenho que comentar antes? O casal e a situação entre a estrutura metalúrgica e o motor. Se você tem velocidade, você tem gasto de peça rápido, o motor não tem durabilidade. Então, se o condomínio quer um motor que tem um fluxo de abertura, um fechamento de abertura rápida, o motor, existe um motor para essa solução, só que ele não tem durabilidade. Ele vai quebrar em 24 meses, ele vai danificar, o condomínio vai ter que trocar essa máquina, a manutenção vai ter que ser mais constante, pode ter certeza disso. Ele não resistiria mais que dois anos? Não resistiria, na minha opinião não, porque eu já fiz esse teste em mais de 15 condomínios e eu tive que trocar todas as máquinas. Porque existe uma outra máquina que ela é mais lenta. Vamos dizer assim, a grosso modo a entender, velocidade e durabilidade não está casando. Não fecha. Não está fechando. Então, nós precisamos hoje de um portão básculante com um motor que tenha resistência. E para a gente conseguir unir isso, estrutura leve, motor com resistência e velocidade, não está fechando. Certo. Então, hoje, quando você vai comprar um portão com um condomínio, você não está recebendo essa garantia que... As empresas não estão conseguindo dar essa garantia estendida. Eles dão um ano de garantia? Nem isso. Nem isso. E se uma empresa falar, pô, te trouxe cinco anos de garantia, você acha que seria um produto diferenciado para aguentar cinco anos? Não, certeza. E um condomínio abre, em média, quanto que abre o portão de um condomínio por dia? Depende? O condomínio de alta... Olha, um condomínio em média de 40 apartamentos deve gerar uma abertura de uns 300 aberturas por dia. 300. Então, tem condomínios bem maiores que vai abrir 500, 600 aberturas por dia. Então, se uma empresa precisar cinco anos de garantia num portão desse, darei para confiar na empresa? Com certeza. Com certeza. O material é diferenciado. Com certeza. Porque essa questão do cabo de aço também acho que já é coisa do passado, né? Que tem materiais bem melhores, já que não utiliza cabo de aço, né? É uma solução que parece que está sendo... que está vindo para cascavar agora, né? Uma solução de fazer um sistema que não usa mais cabo de aço, que usa corrente com polia, né? Então, seria uma solução agora, acredito, para resolver a questão de... que é assim... Os portões, acredito que muito mais que 90%, aí é problema de cabo que arrebenta. Geralmente é isso. Quando se torna o cabo, acontece outro problema, né? O portão em si. É, até a caixaria interna, se não é bem trabalhada, ela pode estufar, ficar arroscando. A questão da sujeira do portão, tipo assim, eu noto que em muitos momentos a gente vê que o portão tudo anduzado de graxa assim na lateral, e tem o portão que não tem, essa questão da graxa. E tem a questão do bracinho também, que muitas vezes eu noto que o bracinho está por fora do portão, assim. Então, não sei porquê, você sabe de porquê que tem o bracinho por fora e por dentro? Eu vou te falar, não vou te falar, não é verdade. Nós acompanhamos os dois projetos das construtoras. Quando chegou a tempo na obra, eu consegui verificar até a parte da confecção da estrutura do portão. Não consigo. Porque às vezes chega na parte da construtora, o engenheiro não consegue enxergar esse detalhe. A abertura do portão para fora ou para dentro. Hoje eu vejo o engenheiro colocando o portão na construtora, abrindo para a calçada. E não pode, ele deveria abrir para dentro. Fluxo da abertura. Se o veículo está entrando, o portão deveria abrir para dentro acompanhando o fluxo da abertura, não vir para cima do carro. Então, quando eu chego durante a execução das obras e consigo conversar isso com o engenheiro, a gente assona o metalúrgico que vai fazer a confecção do portão e a gente consegue planejar isso para fazer da maneira correta. E só que essa inversão do bracinho, que a gente falou, às vezes que vem invertindo, é questão tudo de engenharia com condição, que vem de forma errada. Então, depende também, nesse caso aqui do condomínio nosso, não tem como o portão abrir para dentro. porque é uma rambo, o portão não pode abrir para dentro, ele vai ter que abrir para fora. Então, assim, há exceções. E há projetos que não tem jeito, que tem que ser feito da maneira invertida, abrindo para fora, o bracinho invertido. E isso afeta a instalação da máquina, dentro, fora. Se a máquina vai dentro, tem que ser o braço maior, o braço menor. Então, cada casa é uma casa, não tem o que fazer. Mas tem alguns condomínios que o bracinho são por dentro e a abertura é inversa. Exatamente. Exatamente. Tem como fazer isso. É profissional que está executando o portão. Uma coisa que nós padronizamos hoje, quando a gente consegue acompanhar com os metaduras, é padronizar e fazer a barra de tração. Os portões, independente deles terem 3 metros, 4 metros, 6 metros de largura, instalaram a automação com a barra de tração. O escravo, o escravo que vai traçar, para ele acionar igualmente, abrir e fechar. O que eu acompanhei é assim, um portão hoje, já fizemos um teste no condomínio, que estava sem a tração. Arrebentava um carro, portão leve, tudo certinho, arrebentava o carro a cada 3 meses. Dava, se eu percebia, notava, que a gente subia, ele subia meio torto, e quando ele subia torto, ele forçava o carro do outro lado e arrebentava. Eu falei, vamos tracionar. Foi cobrado um valor para o condomínio lá, o metalúrgico foi lá e fez o serviço. Durou 6 meses o carro, já melhorou, mas ainda continua arrebentando o carro. Mas não é mais por causa da falta de tração agora. Agora é devido realmente ao fluxo, ao condomínio nosso, que nós atendemos, ele tem 80 apartamentos. Então é um fluxo de mais de 500 aberturas por dia. Então o carro não dura mais que 6 meses mesmo. Certo. Então ali a solução seria fazer a parte da corrente mesmo. E essa questão que muitas vezes a metalúrgica vai lá e instala o portão, e outra empresa vai lá e instala o equipamento eletrônico. Depois, solda o portão, suja, queima. Tem algumas empresas que já entregam o portão lá pronto, montado, ou eletrônico, ou eletrônico montado já. É interessante isso do condomínio? Com certeza. Porque primeiro, se a empresa instala só a parte estrutural, metalúrgica, e não faz automação, futuramente acontece aquele equívoco. Ah, o problema da estrutura metálica, o problema da automação, fica aquele empurro-reporro. Se a empresa já oferece a estrutura, o portão já vem pintado, geralmente é uma pintura eletrostática lá, né? Aí depois vem uma segunda empresa e instalar a máquina, já vai danificar a pintura. Então já está estragando o serviço que veio novo. Então o correto seria o condomínio e as construtoras adquirirem essa estrutura metálica já com automação, entendeu? Para vir já instalado, pronto, já pintado, né? Para não danificar a máquina depois. Porque em muitos casos, é instalado o portão novinho, vem uma segunda empresa para instalar a automação e já identificam o serviço que está lá para lá. E um fica culpando o outro. E geralmente acontece isso. Empurra para um, empurra para outro, empurra para um terceiro. A empresa é de portaria remota, ela só faz um acionamento de controle, ela não faz a instalação metabúrgica, não faz a instalação na máquina, mas ela acaba no decorrer assumindo a manutenção dos dois. O melhor. Exatamente. Ninguém assume, você assume. E eu acabo assumindo ali que a empresa. Porque você precisa que o negócio funcione. Não posso deixar o portão aberto e parado. Porque imagina quantas pessoas que moram num prédio, 80 apartamentos, um exemplo, 4 pessoas por apartamento. Se um portão desse não funciona, é o transtorno que isso gera. E o morador que está lá com o carro parado na frente do portão estragado, ele não quer esperar 5, 10 minutos. As coisas não podem acontecer, entendeu? Ou nunca acontecem com ele. Mas simplesmente ele teve o azar do momento de acontecer na mão dele. Na hora que ele for abrir, o portão não funcionou. Tem alguns condomínios, então, com esse portão de excelência que zeram a atenção, que não quebra, não estraga? São poucos, né? Por experiência, são poucos. Esses portões vieram sendo substituídos ou já vieram no prédio? Poucos substituídos, né? Poucos. Porque, como diz assim, a polandolinha acaba pensando que a empresa é responsável por dar aquele portão e tudo vai se resolver, eles não compreendem que toda a parte estrutural e tudo isso gera custo para o condomínio. Gera manutenção. Joga a responsabilidade para você, o cara. Exato. E eles acreditam que eu sou responsável por toda essa parte. Contratei esse só. Só que eles não viram, ó, aqui no condomínio deles, tá vendo? Olha lá, manutenção metalúrgica, troca de cabo, repara, solta, isso gera despesa. E se colocar isso no montante anual, em dois anos de manutenção, vamos supor, ele faria um portão novo e pagava o portão novo. Paga outro portão. Seguir com garantia de cinco anos. Nas cidades hoje que precisam, para a região do Cascavel, é difícil. Porque nós temos incidências, como a gente já citou aqui, arrombamentos causados por vândalos lá que puxam a estrutura do basculante para fora. E quando eles puxam essa estrutura, a maioria dos portões existe essa falha hoje, né? Ninguém pensa nisso, nem impedir isso. Se for hoje nos condomínios e identificar, a maioria deles tem essa falha hoje de puxar e arrombar facilmente. Facilmente, né? E na região, se for ver, questão de garantia, pintura atrostática, muito pouco. Geralmente é tudo entregue com uma pintura simples mesmo, né? Fundo de pintura básica, crítica, né? Pintura atrostática, eletrostática, hoje é uma durabilidade... Um termo. É, muito grande, né? Então, assim, geralmente não tem uma segurança de arrombamento, não tem uma pintura eletrostática, não tem um sistema de corrente, né? Que geralmente é cabo de aço. Então, assim, se for considerar, tem três, quatro coisas ali na estrutura do condomínio, do portão, que com certeza vai danificar rapidamente, vai durar pouco tempo. E hoje, em Cascavel, empresas que consigam... Elas podem ter essa solução, mas elas acabam oferecendo, às vezes. Porque além de vender, é o mais barato, né? Antigamente, tinha uma história que é melhor fazer dez vezes, se você fizer um bom, você nunca mais vende. Então, é melhor fazer mais ou menos, e daqui a dois anos você vende novamente. Fazer um negócio meio a boca pra gerar, né? Gerar. Mais serviço, mais manutenção, do que fazer um negócio que fique lá cinco, dez anos sem incomodar. Ou por não saber fazer melhor, né? Também, também. Você acha que se o portão, ele tivesse uma marca? Tipo assim, ah, uma tramontina. E esse portão, ele se... É... Se inaria, tipo assim, nos condomínios, é... Ah, eu tenho um portão top, tramontina, mas é... Vale, muito assim. É, facilmente, ele entraria nos condomínios, é, com uma divulgaçãozinha, é... Pra o cara investir nisso, parar com essa manutenção anual desse portão. Gastar esse dinheiro da manutenção numa parcela do portão, provavelmente, resolveria esse problema. Ah, sim. Porque desde não enxergar a marca, né? É. Não enxerga. E hoje a indicação é uma coisa que os condomínios, síndicos, inclusive, eles enxergam muito, né? Eu participo de grupos de condomínios pra galera lá. E você vê lá, moradores lá, síndicos pedindo indicação do encanador. Então, assim, entre eles a indicação é muito forte. E eu percebo, lógico, lá que existem indicações que síndicos indicam uma pessoa que eu, no meu caso, não indicaria. Então, eu já conheci o serviço. Então, tem os dois lados. É complicado. Indicação, todo mundo sabe, é complicado. Bom, eu indiquei o metalúrgico pra um condomínio pra ele fazer uma troca de um cabo de aço. A síndica contratou o metalúrgico pra instalar o ar-condicionado na casa dela. Que legal. Ela contratou o metalúrgico pra pintar toda a estrutura. E ele teve a brilhante ideia de retirar a barra de tração, porque não era necessário. Num portão de quatro metros. Simples assim. Então, a síndica me ligou depois de 15 dias, dizendo que o portão estava mal funcionando. E eu fui lá e vi o portão. O que que tinha acontecido? O rapaz, que era apenas pra trocar um cabo de aço, ela contratou pra outros serviços. E ele acabou retirando a barra de tração, que era essencial devido à largura do portão. Aí, o que aconteceu? Quando eu indiquei o funcionário, esse essencializado, pra fazer o serviço, ela me jogou culpado pela indicação. E eu paguei um valor pra ele ir lá e refazer e colocar a barra de tração novamente na estrutura. E eu tive que pagar pro pediquei esse rapaz. É bem provável que ele não tinha essa experiência pra trocar o cabo de aço. Aí, ele precisou tirar a barra de torção pra movimentar o portão. E aí, depois ele não conseguiu colocar, recolocar a barra, porque essa barra de torção, ela tem uma ligação um lado com o outro. Se colocar um, limita-lhe errado, o portão abre errado. Abre e torce o portão. É bem provável que foi isso. Exatamente. O que a gente tem que entender é que os pessoal, as pessoas, quando a mim, às vezes, me pedem. Ah, Marcio, tem alguma coisa mais em conta? Tem alguma coisa mais simples? E eu não tinha oferência. Porque aquele mais em conta, aquele mais simples, vai me gerar mantas, vai me dar problema. Então, eu tenho equipamento de biotriga facial mais simples. Não tinha oferência. Porque eu sei que vai gerar problema e, futuramente, vai gerar uma reclamação. Ah, cada empresa vai me vender uma coisa, mas eles não se recordam. Mas, ah, 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 não vai enxergar até a pessoa que pediu uma indicação de isentário, que apresentou duas propostas. Que apresentou o melhor e o mais em conta. Não vai enxergar, né? Quando ele escolheu a mais em conta, ele não vai oferecer. Então, assim, o correto era me oferecer. Eu já nem ofereço mais simples, porque para depois eu ouvir reclamação. Dizendo, ah, a empresa me ofereceu, eu pergunte uma qualidade. Uma manutenção, uma troca de cabo, uma soldinha que você vai fazer no condomínio, é uma maneira de você chegar e ter acesso ao condomínio, ao síndico, e apresentar à sua empresa a solução. A partir do momento que você vai lá fazendo um reparo de 300 reais, que realmente não paga o funcionário para ficar lá, meio dia, fazendo serviço, não vale a pena. Mas é uma maneira de você chegar ao síndico, chegar ao condomínio, identificar o problema. Porque a hora que acontecer o problema, primeira vez, segunda vez, você vai trazer uma solução. Você vai conseguir demonstrar para aquele síndico que não é viável. E você vai conseguir chegar com o teu projeto, com a tua estrutura nova. Então, assim, não é viável fazer reparo. Mas o reparo, esse servicinho, é uma maneira de a gente conseguir entrar no condomínio. Eu já fiz muitos serviços sem cobrar. Eu já fiz serviço de graça. Para demonstrar que eu tinha competência e que eu sabia fazer aquela questão. Entendeu? Para depois o cliente precisar e me ligar e pedir. Daí eu entrar comercialmente para fazer o seu negócio. Então, assim, é uma maneira de você entrar. Entendeu? E hoje o que acontece? Como ninguém hoje, mas qualquer empresa está assim, ninguém quer fazer o reparo. Entendeu? O reparo pequeno, você tira um funcionário de produção para fazer um reparo, não paga, não paga, não bate. Não bate. Mas aquele funcionário é o teu vendedor. Ele está levando a tua empresa lá e está conseguindo entrar naquele condomínio que talvez você não teria excesso. É uma maneira de entrar. É uma maneira de entrar no condomínio. Tá, obrigado. E se for uma pessoa boa de contato, um funcionário hoje, que tem uma boa conversa lá com o síndico, ele vai conseguir chegar, ele vai conseguir ofertar o teu produto, ele vai conseguir identificar o problema. Entendeu? E a partir do momento que você fez, que você cumpriu ali, pegou confiança, vai embora. E no nosso caso aqui, principalmente, porque a gente atende quase 80 condomínios, a indicação nossa, quando a pessoa, o síndico pede, ó, o Marcio, conhece a empresa? Aí eles falam, não, pode fazer. Mas tipo assim, eu estou meio que garantindo, eu estava meio que garantindo o meu negócio. Sim, a indicação tem esse lado, né? Você fica responsável. Sim, sim. Então você tem que ter um serviço. Mas entende sim, que para ver o ponto, eu quero que resolva, entendeu? Porque para ver o meu problema de sistema de câmbio, controle de estética, metrinha, facial, tudo isso não gera problema. O problema é portão de viagem. É portão de viagem. 90%, 80% é portão de viagem. É que usa muito, né? E é uma questão mecânica. Sim. Se estoura o aumento, se estoura o cabo, o portão vai parar. Vai parar, vai parar. Vai travar tudo. Exatamente. Então assim, há uma maneira de chegar nos condomínios para levar isso e ainda tem que pegar desde o serviço menor para conseguir acrescentar um serviço menor. Porque vai e vai voltar do problema. Concorda? Mesmo que você vá fazer um reparo e trocar um cabo, vai voltar e arrebentar. Se ele arrebentar o cabo em dois, três meses novamente, o que vai acontecer? Olha, a solução é colocar a corrente de onda. Ah, mas a estrutura está ruim. Compensa. Está bom. Eles não conseguem acompanhar. Confesso, eles não conseguem. É maravilhoso. Sim, eles não conseguem verificar os gastos anuais referentes a esse custo. Pessoal, pé no papel, isso ali, enxergar tudo desgastado, troca de cabo, manutenção, pintura. Uma coisa que ele comentou. Portão novinho, estrutura novinho. O funcionário vai lá fazer a manutenção da empresa X lá. O que vai acontecer com a pintura? Vai não usar tudo. Para conseguir trocar um cabo de aço do lado, se tiver o portão para passar do graxa, ele vai sair de lá. Vai estar tudo abusado. E não tem preocupação, né? De deixar mais limpo aqui. Não, não. Não vai ter um produto lá, que utiliza, um solvente, uma coisa assim para tirar, um excesso de graxa. Ele não vai ter esse produtinho lá, um paninho lá, que ele pega e passa. Ele não vai fazer isso. Vai ficar tudo bem. Eu já vi uma empresa de ar que levaram material tudo com luva, para instalar, no final passar um minutinho, de entrar. Às vezes, 80 condomínios aqui nós atendemos. E eu tenho uns 10 condomínios ali que é totalmente difícil a conversa com os cínicos. Por falta de conhecimento. Entendeu? Porque a gente não dá um orçamento para eles lá, referente a uma estrutura, eles não vão enxergar a espessura de chapa, não vão enxergar a dispositivo de abertura, não vão enxergar isso. Só o papel preço. Nós conversamos anteriormente, teve um condomínio nosso entregue novo pela construtora, onde era uma SP, um deles são sócios do condomínio. E nesse condomínio, um dos investidores, os proprietários, indicou uma metalúrgica. Essa metalúrgica entregou um portão lá, que eu acredito que deve ter sido o preço mais alto. Mas, com seis meses de um portão novo, arrebentou os capos. Dos quatro portões, já teve lugar. Quando o metalúrgico foi abrir o primeiro capo para identificar o que tinha acontecido, as caixarias internas do contrapeso estavam feitas com calha de água, chapa de calha. Com certeza, isso vai estufar e vai identificar. Entendeu? Então, assim, eles e outros, como partiu da aprovação deles, todos os empresários, eles têm um pouco de conhecimento, entendeu? Eles têm conhecimento e não conseguem identificar isso. E o valor mais em conta, mas a chapa mais fina, conta a presa e fica trancando. Ou, às vezes, o metalúrgico oferece um produto e entra outro. Pode acontecer também. É, dessa camada de empresa. Essa camada de empresa. É uma fé mesmo. Então, para você construir uma história, para você construir uma marca, você queria levar a coisa na seriedade. Sim. Não tem que passar para o resto que não vai além. A solução foi que os moradores em reunião, até participei desse reunião no Conselho do Ares, todo mundo verificou, que a situação dos portões estava terrível. E os moradores cogitou acionar a Construtora na Justiça, porque estavam seis meses. Vamos acionar a Construtora. Aí, um terceiro morador falou assim, mas peraí, aqui é uma SP, então nós somos a Construtora. Então, nós estamos acionando nós mesmos. Então, o erro foi nosso em aprovar o orçamento sem ter verificado bem a praça estrutural da confecção. Aí, o que aconteceu? Eles vão fechar e vão estar aprovados para eles trocarem todos os quatro portões para uma outra estrutura. Pelo que eu fiquei sabendo, o levantamento, em média, valor assim, que eles deveriam ter gasto um valor, gastar um valor inicial de 30 mil num portão que deu problema com seis meses. Pelo que eu fiquei sabendo, eles vão gastar hoje três vezes mais desse valor para fazer um portão garantia que não dê problema. porque eles sentiram com seis meses uma condomínia de padrão alto, apartamento de três milhões ou mais, cheio de empresários lá, passando por situações onde, vamos supor, um valor de 100 mil reais e o direito de 30 apartamentos parcelado em dez vezes, para eles é um valor visório para resolver um problema. Só como se é do bolso deles agora, eles não podem acionar a construtora, eles mesmos vão ter que pagar. Vão ter que pagar. e a estrutura antiga que está lá não se utiliza, não se perdeu tudo. Vai para o lixo, na verdade. O condomínio ali que vocês fizeram para nós lá... Era um condomínio onde eu tinha problemas de manutenção todo mês, todo mês, todo mês. Estrutura muito pesada, onde o engenheiro não quis mexer no layout da estrutura, o layout já era um layout diferenciado, com vidros e tudo mais. Então, para fazer uma estrutura leve lá, era complicado. Tinha que mudar o layout do domínio e o arquiteto não aceitava essa alteração. Então, depois que vocês entraram com a opção lá de conseguir fazer uma estrutura um pouco mais leve sem mexer no layout, faz o que? Faz acho que uns oito meses que foi feito o serviço lá, nunca mais voltou em manutenção lá. Nunca mais teve manutenção. Normalmente, o pessoal faz a caixa ali e coloca aquela via, aquele U por cima, né? Soldado. Soldado. por cima da caixa ali. Acredito, assim, não falo em percentual, mas os condomínios que a gente já tem de 80, os que tiveram o portão, eu acho que só o que foi feito para vocês ali que tem a maneira diferente. Os outros, todos, a caixaria, com esse U por cima e a rodana por dentro do vasculante, no caso do vasculante, né? Esse que é o portão vasculante que o pessoal consegue deslocar um lado e tira da rodana. Eu percebi nessa altura que tu fez ali que a caixaria, além de ter feito drobra na chapa, né? Porque normalmente, eu percebi, as metaduras, elas compram essa caixaria já pronta, ela já vem com a chapa mais fina, já vem pronta. E só sobra esse tubo em cima. Isso, com certeza, não era valor, né? Ficou muito mais baixo. O que eu percebi no teu ali, até para agregar a questão de custo ali, que eu acredito que o teu valor ficou superior a esse orçamento, é que tu pegou uma chapa inteira, tu dobrou e na própria doura da chapa, tu não colocou essa viga U de sobrepor que tu fez a linterna imutida. Então, isso, com certeza, pelo que eu percebi lá em testes com técnicos nossos lá, você não consegue deslocar o portão porque o que acontece na chapa U por fora, ela entorta, a chapa U, ela entorta e desloca a rodana. Como ali a tua própria estrutura ela já está embutida dentro da caixadinha, não consegue entortar. Não entorta, não consegue deslocar a rodana. E isso, você já faz tudo dobrado, contrapeso dentro já com o recuo dessa caixadinha, do trídeo ali, para correr. Aprovado o sistema, então? Ah, 100%, 100%. A questão de arrombamento ali, a gente não me preocupa. Nós temos sensores nos portões que detectam esse arrombamento tudo, sabe? Quando alguém chega lá e força um portão, gera arrombamento para a nossa central e o tático vai lá verificar, né? Mas assim, como aconteceu há algum tempo atrás que teve arrombamento com furto, em deslocamento de 2, 3 minutos, a pessoa entra e tira rapidinho. A questão do acidente, tem muito acidente com o carro no portão, batendo o portão? Ou você vê algum sistema que protege o portão? Existe, existe sistema que protege, mas assim, ele não é 100%, não é garantido 100%. Acontece, mas não muitos, não muitos, são poucos. Pela quantidade de condimentos que nós temos, assim, se acontecer um por mês é nessa média, bem pouco, é normal. Mas acontece? Acontece, mas geralmente acontece por extração do morador, mesmo que tenha dispositivo, que a gente tem que entender que o portão ali basculante, o sensor geralmente está normal, o portão não está no problema dos rios. E mesmo que tenha um dispositivo de sensor ali que impeça o fechamento, se o morador se desloca ali e chega bem em cima do tempo, o portão até detectar, reverter, vai começar a ele bater. E geralmente, quando acontecem as incidências, nós apenas notificamos, ah, o morador abriu o portão, ele demorou para deslocar, geralmente, normalmente, nos condomínios, os fechamentos dos portões são automáticos lá, são programados, e tem uma plaquinha lá no portão lá, identificando o tempo de fechamento automático, 10 segundos, 15 segundos, pelo morador já se atenta a isso. Geralmente, quando acontece o incidente, o morador, ele demora para deslocar o carro, passa-se aquele tempo dos 10, 15 segundos. Quando ele já está se aproximando do portão, o portão vem e fecha. Quando ele chega ao sensor para detectar, que tem o veículo, o portão reverte, mas esse reverter, ele baixa um metro, baixa o portão. Mas hoje, como nós temos as imagens, relatórios de abertura de controle, a gente consegue identificar isso e identificar um tópico no metro. E aqui no corpo e o pato. Exato. Eu já vi condomínio, um volador saiu de carro, de ré com o carro, e o portão aberto, aberto, mas quando está chegando o portão, o portão fechou no centro do carro. Então, é complicado, acontece. Mas tem um auditor, tem tudo, né, para identificar. Então, agradeço ao Marcio da Online Port, por todas as informações. E quem quiser saber mais sobre nossos portões de elevação para alto fluxo, nos acompanhe em nossas próximas publicações. Obrigado.